Esta é uma homenagem a todos os motoristas do Brasil e do mundo. São Cristóvão que proteja os motoristas pelas estradas. São Cristóvão que proteja os motoristas pelas estradas. Eu também sou motorista, só desejo sempre um bem. Nesta vida que vivemos, motorista bom não tem. Nesta vida que vivemos, motorista bom não tem. Veja o que estou falando, se é verdade ou não é. A tragédia quando vem, não escolhe pra quem é. Só Deus é quem nos livrar dos perigos que vierem. Só Deus é quem nos livrar dos perigos que vierem. Só Deus é quem nos livrar dos perigos que vierem. Só Deus é quem nos livrar dos perigos que vierem. Só Deus é quem nos livrar dos perigos que vierem.